A cadela está aqui no Centro de Controle de Zoonoses, em Governador Valadares. Foi resgatada no fim de semana pelos bombeiros que estavam no barco. Eles entraram dentro do Rio Doce para poder resgatar esta menina. Aproximadamente três anos, segundo os profissionais aqui do Centro de Controle de Zoonoses. Ela aparentemente está muito debilitada, mas ainda exames vão ser feitos para poder comprovar a saúde desta cadela. Mas o que os bombeiros sabem até agora é que ela foi abandonada e foi para dentro do rio. E estava em cima de uma pedra em busca de resgate, como a gente está mostrando aí nessas imagens que foram divulgadas nas redes sociais. Pois é, este animal agora vai passar por exames aqui no Centro de Controle de Zoonoses para saber o que vai ser feito. É um animal da raça pastor alemão, aproximadamente três anos. Os primeiros exames feitos pelos veterinários aqui do Centro de Controle de Zoonoses constaram, constataram que a cadela, que ainda não tem nome, mas a gente ainda vai criar um nome para essa cadela ainda, ela pode estar contaminada, pode ter leishmaniose. Marcos Rogério, que é gerente aqui do Centro de Controle de Zoonoses, vai falar para a gente. Os primeiros exames mostraram isso nela. Infelizmente ela não está totalmente sadia. É, exatamente. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a população e quem fez esse contato com o Corpo de Bombeiros, isso prova a responsabilidade dessa pessoa. Foi trazida para aqui para o Centro de Controle de Zoonoses. O primeiro exame, o teste rápido, constatou a leishmaniose, mas nós temos um outro exame que é uma contraprova, o famoso ELISA, para a gente ver essa situação. De todo jeito, quem tiver o interesse de fazer, de chegar, de adotá-la, esteja à disposição. Lembrando que existe o tratamento e esse tratamento pode ser feito da forma particular. O município não dispõe desse tratamento. Tá, mas querendo ou não, é uma cachorra, é uma cadela nova, ainda tem muito tempo pela frente ainda para quem quiser fazer esse resgate. É, exatamente. É uma cadela nova, ela está cansada, né, debilitada, né, todos os traços aí de que ela foi realmente abandonada, cansada, mas nós vamos fazer o que nós pudermos fazer de melhor para ela aqui no Centro de Controle de Zoonoses, nós iremos fazer. Nós temos uma equipe de profissionais aqui altamente capacitados, né, e o nosso trabalho é esse. Sim, sim.